A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Pois o fogo é o tempo a ocupar Nesta que rirava, nesta que atendia usava Não dá, não dá, não dá, não dito É o que é cavaleiro, não me dá Me dá, me dá, me dá, 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 me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá 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 Me dá, me dá, me dá, me dá 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 Me dá, me dá, me dá, me dá 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 Me dá, 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 me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Tivemos Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá 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 Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, 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 me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, 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 me dá Música 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 Música